Oi? Ainda não vi ele não. Relaxa. Olha só, meus amigos, passarinho preso na gaiola. Aqui na 16ª Delegacia de Polícia Civil de Bacabal. E aqui, a respeito aí, dessa ocorrência, né? Registrada aqui na cidade de Bacabal. E aí, com ele, foi encontrado droga, né? Essas seriam as informações. O que o senhor tem a falar de boa aí para o Romário, a respeito dessa droga, isso? Não? O senhor estava vendendo mesmo lá? Encio, como é que era a venda lá? Quanto custou aquela droga ali? Hein? O senhor já foi preso alguma vez? Fala de boa. Tá aqui, né? Ele não quer falar, é o direito dele. Tá aqui, ele estava nessa cadeira de roda, né? Vendendo drogas lá na cidade de Lago Verde. Essas seriam as informações. E a equipe está apresentando aqui na Delegacia de Polícia Civil de Bacabal, mais um passarinho preso na gaiola, na região de Lago Verde. A equipe aqui apresentando, já sendo confeccionado, o boletim de ocorrência, né? Onde vocês estão aqui acompanhando. Sargento, panorama geral aí dessa ocorrência aí? Essa aí é o pessoal de Lago Verde. Nós temos outra ocorrência. É o Jota Costa, né? Eu estou até voando aqui. Estou igual o Cabo Álvaro, voando aqui na ocorrência. Já tem outra ocorrência aqui, meus amigos, sendo apresentado sobre o roubo de bomba. Já já a gente vai voltar a fazer a live. Mas está aqui, né? A equipe do Sargento Jota Costa está no plantão veneno, trazendo mais um passarinho. E o Sargento está aqui, rapaz. Dessa vez o Romarino vai voar, não. Sargento, panorama geral aí dessa ocorrência. É, foram denúncias lá do pessoal lá da próxima casa desse rapaz. Esse rapaz está veneno, bastante droga lá, né? Hoje, nós se deslocamos próximo ao local lá onde ele reside. Avistamos alguns elementos lá na casa dele saindo. E fizemos a detenção dele, né? Pedimos autorização para ele entrar lá na residência dele. Fizemos a detenção dele e estamos apresentando aqui. Qual o bairro lá, Sargento? Centro. No centro. Centro de Lagoeste. Ele mesmo estava vendendo a droga na cadeirinha de roda. Ele mesmo nos confessou que ele compra e vende. Compra e vende. É. É um distribuidor, né? O material está todo aqui, ó. O material está todo presente aqui, ó. Balança, dinheiro, plástico. O celular, tem várias ligações dele aí, tá entendendo? Ah, é um verdadeiro empresário, mas do tráfico, né? Tráfico. Tá aqui, rapaz. Eu canto agora aquela música aqui pra ele. Vovó, eu vou ver vovó. Lá no presídio da unidade prisional de Piratininga, né? E tá aqui ele. Mas cidadão, só vende, revende. Fala aqui de boa pro Romarinho. Como é essa venda lá na cidade de Lago Verde? Hum? Oi? Fala aí de boa pro Romarinho. Hein, filho de Deus? Relaxa. Hum? Só não tem nada a declarar? Tá aqui, rapaz. O empresário forte da cidade de Lago Verde do Maranhão sendo apresentado. Mais um empresário no ramo do tráfico de drogas. Onde tem mais um passarinho preso na gaiola. E vocês acompanhando. Aqui pelas lentes da maior audiência da televisão bacabalense. Tem gente que não gosta. Mas olha a minha cara de preocupado. Não quer ser destaque no Romarinho? Não dê trabalho à polícia. Mais um passarinho preso na gaiola, meus amigos. Dessa vez, tráfico de drogas diretamente da cidade de Lago Verde. O senhor é identificado por Felipe Ribeiro Gonçalves. Sendo apresentado aqui na distrital. Para o delegado regional, o delegado Egito Rocha. Que já está aqui no plantão veneno. E nesse momento o passarinho já sendo recolhido para a gaiola. A respeito aí dessa tráfico de drogas na cidade de Lago Verde do Maranhão.